Eu sou Luciano Lourenço, coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Saúde e Meio Ambiente da Univille. Quero te contar um pouquinho mais sobre a proposta e como funcionam nossos encontros. Os Programas de Mestrado e Doutorado em Saúde e Meio Ambiente formam profissionais para a proposição e implementação de políticas de gestão e conservação ambiental, assim como para o desenvolvimento de ações para a promoção da saúde e do desenvolvimento regional. Os Programas têm o objetivo de formar, em uma perspectiva interdisciplinar, recursos humanos qualificados na área de saúde e meio ambiente. Assim, podem contribuir para a geração de novos conhecimentos e a formulação de políticas públicas e privadas voltadas à gestão e conservação ambiental, ao desenvolvimento e promoção de ações para a melhoria da saúde e da qualidade ambiental e para o desenvolvimento regional. Os encontros acontecem de forma presencial e são preparados para profissionais formados em diferentes áreas do conhecimento que estejam alinhados às áreas de saúde e meio ambiente. Compartilhe conhecimento, encontre soluções, mova o mundo!